O que é isso? É isso que eu estou a cheirar. É isso que eu estou a cheirar. É isso que eu estou a cheirar. Mas... Eu estou a cheirar, eu estou a cheirar. Oi, você está a cheirar? O que estamos a ver agora é uma máquina de desenho 2D. É uma impressora com um design que vem das impressoras 3D. E nós estamos cá nas oficinas das crianças a aproveitar esta máquina para fazer desenhos que nós estamos a construir em um software open-source, que se chama Inkscape. Olha, quando tu estás ali, estás a ver? Olha aí. Agora tu consegue ver. E há várias maneiras de fazer os desenhos. Mas de qualquer maneira ficamos com um ficheiro vectorial que transforma-se em um ficheiro do G-Code. E são estes ficheiros que nós estamos a carregar nesta máquina e depois colocar ferramentas na máquina, tipo canetas ou pincéis e deixar o robô, através do código, transformar estes desenhos que fizemos em uma coisa física. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. A ideia principal deste workshop é para aprender um bocadinho dos processos de desenho digital e como para transformar estes desenhos através das máquinas deste tipo. e estes processos geralmente chamamos de fabricação digital. Olha, olha. Cala as minhas olhas. Temos aqui várias experiências que já fizemos, com canetas e pincéis com tinta da China, de desenhos que nós estamos a alterar e copiar de desenhos que encontramos no neto. Então isso é um exemplo muito simples de fabricação digital. Tchau. Tchau.